Muito bem, pessoal. Continuando o nosso estudo aqui de matemática financeira, né? Lembrando e pedindo a vocês que gostam aí dos vídeos do professor Matos Alenio para sempre marcar joinha para a gente aí. Custa nada, né? E quem gostar, quiser ter o curso todo digitado, né? A postila que eu fiz bonitinha, com as resoluções e com os vídeos linkados certinho no lugar aí, é só ir em www.cursosdematematica.com.br e eu peço lá uma mínima contribuição para a manutenção aqui do meu trabalho, correto? Muito obrigado aí. Uma determinada substância é composta de ouro e prata, na proporção de cinco partes de ouro para cada uma de prata. Para fabricar 54 gramas dessa substância, quantos gramas de ouro e de prata serão necessários? Muito bem. Então, como disse ali, o ouro está para a prata, assim como o cinco está para um. Cinco partes de ouro para cada uma de prata. E aí foi fabricado 54 gramas dessa substância. Significa que o ouro mais a prata, vou ter que fazer um ouro assim para não achar que é zero, né? O ouro mais a prata está dando 54 gramas. Substituindo aqui, fazendo a troca, né? Da prata e do cinco. Então, vamos ter o ouro está para cinco, como a prata está para um. Tranquilo? Muito bem. Usando lá a regrinha, né? O ouro mais a prata, 5 mais 1 está para... Vou calcular a prata, que é mais fácil, ó. Prata está para um. O ouro mais a prata é 54. Então, é 54. Está para 6, como a prata está para um. 54 dividido por 6, dá para dividir que fica 9, que está para um. Então, eu tenho P vezes 1 é P, então a prata é P, 9 vezes 1 é 9. Então, são 9 gramas de prata. 9 gramas de prata, logo o ouro vai ser... O ouro mais 9 igual a 54. O ouro é igual a 54 menos 9. O ouro tem que ser, então, 45 gramas. Tranquilo? Então, temos aí 45 gramas de ouro e 9 gramas de prata. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, ainda nesse vídeo. Então, vamos lá. Os salários de João e José estão entre si como o 7 está para 8. Então, vou chamar de X e de Y, João e José. 7 está para 8. X é o João e Y é o José. Só para não errar depois. Calcule esse salário sabendo que o triplo do salário de João 3X menos o dobro do José é igual a 5 mil. e isso cai naquele exercício, né? Primeiro, vamos jogar o Y para lá, vai ficar X está para 7 e Y está para 8. Para facilitar, em vez de X, tem que ser 3X. Então, se eu multipliquei o de cima por 3, também multiplico o de baixo por 3. Então, vai ficar 3X sobre 21 e aqui eu vou multiplicar por 2. 2Y sobre 16. Vamos ter que fazer a subtração. Então, vamos ficar agora com 3X menos 2Y 21 menos 16 igual a X sobre 7 que é mais simples. Que é 3X sobre 21, mas já simplificado. Eu sei que 3X menos 2Y é igual a 5 mil. 5 mil está para 21 menos 16 é 5 X está para 7 Simplifiquei aqui e ficou mil para 1 1 vezes X X 1 vezes 7 7 mil Perfeito. Já descobri o salário do João. Posso usar a mesma razão mil para 1 assim como o Y para 8 Então, vão ser Y igual a 8 vezes mil 8 mil Então, o João ganha 7 e o Y e o Y e o José ganha 8 mil Então, está resolvido bem facinho aí e vou parar aqui para não ficar muito cumpridos os vídeos mas pode ver que tem um vídeo logo na sequência assista a todos, viu? Muito obrigado Um grande abraço e aí e aí e aí O que é isso?